Por enquanto, agora entrou mais gente. Agora está entrando para o ovo. Agora está entrando para ovo. Eu não vi quantos tinham ontem. Quantos estavam. No primeiro dia tinha 41, mas não tenho esquecido. Eu não lembro na segunda-feira. Mas as salas estão bem cheias, sabe? De 40 para cima mesmo. É, na segunda-feira tinha 41. Não lembro. Agora só tem 16. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que eu já vou começando, tem já 20 pessoas dentro, a gente já vai começando, né? Bom, hoje a gente vai fazer a nossa aula 3 do curso, né? Terceira aula. E só um minutinho que eu tô na tela errada aqui, pronto. Hoje eu vou começar de novo só revisando algumas coisas da aula passada e depois passar pra fazer algumas simulações estáticas simples, né? Eu vou primeiro fazer aquelas duas tarefas que eu passei por aqueles dois desafios que eu passei pra vocês. Eu vou mostrar como que é a minha solução, né? E depois a gente pode abrir um tempinho pra resolver algumas perguntas de vocês, se vocês quiserem. Depois a gente vai falar de algumas coisas de magnetização, alguns aspectos de simulação que são bastante interessantes aqui, tá bom? E aí eu vou passar no final dessas transparências aqui, vocês vão ver, dessas slides, vocês vão ver duas tarefas também que eu vou sugerir pra vocês, tá? Então na aula passada a gente focou um pouco em ver como é que o script de programação era feito, né? E a gente viu que ele tem uma estrutura linear, né? Em que a gente define a nossa geometria, o universo que eu vou fazer a simulação, né? A gente define propriedades do material, a gente pode definir estados iniciais de magnetização, né? A gente pode salvar a magnetização de alguma maneira, pode programar o sistema pra salvar a cada tempo, isso a gente vai ficar mais claro lá que vem, quando a gente fizer a dinâmica, e pode aplicar campo externo e rodar o sistema dinamicamente, ou simplesmente, quando a gente faz esse relax ou o minimais, a gente faz uma coisa estática em que a parte temporal da equação de onda ao lift não é usada, só é minimizar a energia do sistema, né? Eu mostrei também alguns exemplos simples, né? Em que eu defino a célula, a gente falou um pouquinho sobre esse tamanho de célula e eu expliquei pra vocês que ele tá relacionado com o comprimento de correlação. Que tá intimamente ligado com essa quantidade aqui, com a magnetização de saturação, então desses dois valores, a gente tem uma forma de calcular qual vai ser o valor de célula mínima, né? O valor de célula tem que ser abaixo daquele valor, ele não precisa ser igual, só se ele for maior, a gente pode ter problemas, porque isso significa que o comprimento de correlação não vai estar reproduzindo o que acontece de fato no material, né? Que tá relacionado com a formação de domínios, né? Aqui nesse exemplo, então, eu mostrei que a gente tinha um cubo de 10 por 10 por 10 células, né? Ou seja, mil células aqui, e o centro é sempre, a origem do sistema tá sempre no centro da geometria, eu posso deslocar ela pro lado, pra cima, pra baixo, eu posso fazer operações nela, né? E essas células não necessariamente têm que ser cúbicas, elas são retangulares, mas elas não precisam ser cúbicas, né? A gente mostrou um exemplo em que as células eram um pouquinho diferentes, né? E eu mostrei também, alertei vocês de que a escolha do número de células era importante, porque o sistema trabalha com uma transformada de Fourier espacial pra fazer as contas, e essa transformada de Fourier espacial, ela é bastante mais eficaz quando o número de células é um fator primo, é baseado em fatores primos pequenos, né? Então, em geral, são fatores primos abaixo de 7, o que a gente chama de 7 and smooth, e a gente tem que ter, então, números primos pequenos, né? Então, esse exemplo aqui, 190, embora ele tenha dois fatores primos pequenos, um deles é grande, não é bom, números primos grandes também não é bom, e aí números primos pequenos, como esse caso ou esse caso, são o ideal. O ideal sempre é se a gente conseguir fazer universos com o número de células em potências de 2, que é o menor número primo possível ali, né? Porque assim a gente maximiza a velocidade do cálculo do nosso sistema, né? Foi isso que eu falei pra vocês, né? Então, as geometrias, elas são funções da R3, né? Como a gente falou. Então, se uma posição pertence à geometria, ela é magnética, do contrário, ela não é magnética, né? Então, eu posso definir uma geometria, eu posso definir um universo todo magnético, ou eu posso definir alguma geometria magnética ali no meio, né? E eu posso fazer muitos tipos pré-definidos, né? Aqui a gente mostrou um exemplo em que a gente vai fazendo círculos retângulos e pode fazer operações, combinações desses círculos retângulos para fazer geometrias que são um pouquinho mais complexas, né? Então, aqui eu produzi um disco, aqui eu produzi uma barrinha, aqui eu subtraí a barrinha do disco e aqui eu somei os dois, né? Se eu tivesse subtraído o disco da barrinha, eu ficaria só com essas pontinhas aqui, né? Tá bom? Então, esse aqui é um outro exemplo, é um anel, né? Que a gente pode fazer subtraindo um círculo do outro, então nessa região que está escura o material é não magnético, nessa região que está clara o material é magnético. E eu salvo isso em arquivos, né? Tanto o arquivo magnético quanto o arquivo de geometria e outros campos retoriais que são possíveis salvar, eles são salvos nesse formato OVF, que é um arquivo de vetorial de campo em que eu tenho acesso ao mapa de todas as células, célula por célula, eu consigo reproduzir, ele me dá informações para reproduzir essas células e eu consigo saber qual é a direção de magnetização em cada uma dessas células, ou se ela é zero ou se ela tem uma certa direção. Em cada célula, a magnetização é sempre a magnetização de saturação, como a gente já tinha falado, né? Nas geometrias, a gente pode fazer uma série de geometrias pré-definidas, já existe, eu posso construir outras geometrias, como eu falei, fazendo operações, que são chamadas de métodos, em cima de cada uma dessas estruturas, né? Então, quando eu desenho um círculo, eu posso transladar ele, mudar ele de tamanho, rodar ele nos três eixos, fazer uma repetição, fazer um array, adicionar outras coisas, etc. E os estados iniciais de magnetização também são vários e também eu posso fazer operações com eles, né? Então, a tarefa que eu vou dar hoje para vocês, né? A gente volta nela um pouco mais para frente, mas é, eu quero que vocês tentem fazer um disco de permalói, né? E que você simule a curva de magnetização para cada um desses discos, considerando a energia mais baixa um vórtice ou um não-vórtice, tá? Perdão que aqui, na verdade, tinha que ser tarefa 3, tá? E a tarefa, na verdade, está invertido aqui, desculpa. A tarefa 3 é simular um disco e calcular a energia total do disco para diâmetros que variando, é similar àquela tarefa que a gente deu na aula passada, só que com discos e depois calcular a curva de magnetização para a energia mais baixa nos dois casos, né? Quer dizer, se a energia mais baixa é um vórtice, calcular a curva de magnetização e depois um tamanho que não é vórtice, também calcular a curva de magnetização. Eu volto um pouquinho, eu vou voltar nessas duas tarefas depois, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai mais se concentrar nos, nas simulações, né? Eu vou tirar isso aqui da frente aqui e depois eu volto nela para vocês poderem ver a tarefa de novo, né? Tá bom? Então, está aqui a minha tarefa 1, né? A minha tarefa 1 era considerar um cubo ferromagnético de permalói, então a constante de stiffness era dada por esse valor, a saturação era dada por esse valor e a gente queria encontrar o mínimo de energia total, perdão, dessa estrutura para diferentes valores de lado, né? De 50 até 100 nanômetros partindo de um estado ou saturado numa diagonal ou de um vórtice, né? E aí fazer a curva da energia total pelo comprimento, né? Então, a ideia era fazer tudo isso num script só, né? Eu vou me conectar aqui para a gente poder rodar a simulação aqui. E vocês verem como que eu fiz, né? Depois que eu passar pela tarefa 1 e pela tarefa 2, aí a gente abre para vocês que tiverem alguma dúvida, né? Tá bom? Bom, isso aqui eu já tinha mostrado antes, né? Eu compartilhei com vocês. Quando a gente abrir para as dúvidas, a gente também vê se vocês tiveram como baixar esses arquivos e dar uma olhada neles, né? Então, eu vou rodar aqui o arquivo de importação das bibliotecas. Eu preciso instalar o MoMax lá, né? Isso aqui é de uma outra hora que eu rodei. Hoje de manhã ele estava dando um probleminha. Agora não está dando mais, mas ele não estava carregando o MoMax. Eu não sei porquê. Ficou alguns minutos, uma meia hora talvez, em que eu não conseguia. Eu preparei até para tentar rodar no meu computador aqui, caso desse problema, mas depois voltou a funcionar, tá? Isso aqui eu tinha explicado ontem também, né? A função para você ler. Eu fiz alguns comentários agora aqui na minha resolução, que eu vou depois compartilhar com vocês. Então, aqui, né? Eu simplesmente escrevi alguns comentários simples, né? Aqui na definição da leitura, eu expliquei um pouquinho mais, né? O que é esse Pandas, né? Que é uma biblioteca de software para Python, que permite, então, trabalhar com conjuntos de dados, com banco de dados, né? Depois, a gente vai fazer a definição da leitura dos arquivos de campo, né? E isso é feito através de uma conversão para um arquivo tipo NumPy, né? Que também são um formato especial do Python. Aqui, essa função, ela é definida, então, para rodar o script e já fazer as conversões e me retorna dois valores, né? E aí, agora, vamos dar uma olhada nesse script, né? Esse script que eu fiz, na verdade, a tarefa 2, que é aquela da pirâmide, ela foi uma tarefa que surgiu no workshop, que vocês podem também acessar e fazer. Muito do que eu falei nesse curso é um pouco baseado nesse workshop dos desenvolvedores do NumMax, tá? Algumas ideias... Na verdade, eu aprendi a rodar essas coisas do Colab nesse workshop, por isso que eu tive a ideia de transmitir isso num curso aqui para vocês. Essencialmente, esse código... Então, eu me baseei nesse código, né? Para propor a tarefa para vocês, só mudei... Lá era uma pirâmide, aqui eu mudei para esse cubo, eu mudei algumas coisinhas na programação que eu vou comentar e falar passo a passo. Então, esse script, ele calcula a energia total de um sistema relaxado, de vórtice ou de um estado uniforme, e no equilíbrio, né? De um cubo ferrão magnético em função do comprimento lateral, né? Ele foi adaptado do workshop do NumMax, que foi feito no verão, né? Que pode ser acessado aqui. O código original, que não é esse, foi feito por esses desenvolvedores aqui, né? Essa primeira linha aqui, ela só está aqui para mostrar, para configurar qual vai ser o formato de output do OVF, né? Deixa eu abrir aqui uma outra janelinha, só para vocês verem. Eu vou abrir o website aqui do NumMax, e vou abrir o API, e vou olhar aqui no OVF. Então, tem vários formatos de saída que eu posso fazer, tá? E por que eu escolhi esse formato OVF em um texto? Pela seguinte razão, eu vou abrir uma terceira janela aqui. Quando vocês entram nesse portal do NumMax, tem aqui esse NumMax View, tá? Esse NumMax View é uma página na qual você pode fazer o upload de um arquivo OVF e visualizar com setas os estados de magnetização, tá? Só que ele pede aqui, ó, ele pede um OVF1 tipo texto, um arquivo texto OVF1. Então, foi por isso que eu coloquei esse output format OVF1 text aqui, para que a saída OVF esteja no formato que permita a visualização aqui, que é o que a gente vai fazer em cima, tá bom? Eu defino a magnetização de saturação e a constante de change stiffness com os dados do Permanoy, né? Que eu mostrei para vocês na aula passada. E não preciso definir um alfa, porque eu vou fazer uma simulação estática. Então, o alfa não vai ser usado, né? Quando eu uso as funções de relaxação, ou minimais, ou relax, eu não preciso usar o alfa, porque toda a parte temporal é ignorada, né? Ele não faz uma integração da equação de Landau-Lift. O que ele faz é buscar configurações de spin, ele olha a configuração de spin, faz pequenas variações e vê se essas variações levam a uma energia menor. Se levar a uma energia menor, ele aceita aquele novo estado e assim vai. Ele vai minimizando o torque total do teu sistema. Quando o torque for zero, é porque a energia total do sistema está no mínimo. Aqui eu criei três variáveis, uma que é energia uniforme e energia de vórtice, que vai ser o meu resultado final. Eu vou criar essas variáveis aqui, porque depois eu vou usá-las aqui embaixo e eu não quero... Se eu não defini-la, eu tinha comentado isso acho que na primeira aula, quando eu defino a primeira vez uma variável no GoLand, na linguagem de script aqui do GoMats, eu preciso definir com dois pontos, porque aí ele cria a variável e define o valor. A partir daí eu posso usar só um igual, né? Mas então eu defini ela aqui antes de usar ela aqui sem o igual. Se não, pode dar alguma confusão. Então, eu defino essas quatro variáveis. Essa variável nome e nome de arquivo, name, fire, name, são variáveis de texto, são strings, e eu defini elas assim porque depois eu vou fazer uma operação matemática aqui, uma operação matemática, eu vou fazer uma operação com strings para salvar o arquivo no nome que eu desejo, não no nome padrão do GoMats, tá bom? Bom, aí eu vou definir um número de célula inicial de 64 e esse número de células vai permanecer constante durante toda a minha simulação. Então, durante toda a minha simulação, meu grid vai ter 64 por 64 por 64, ou seja, um cubo de 64 células. Mas eu quero que ele tenha, né, como eu defini lá no problema, eu quero que o tamanho do cubo valie de 50 nanômetros a 100 nanômetros, mas sempre com 64 células, né? Eu escolhi dessa forma. Podia ser diferente, mas eu escolhi dessa forma. E aí, o que eu vou ter que fazer é calcular o valor do tamanho da célula para cada um dos tamanhos de cubo que eu escolher, sabendo que tem 64 células no total em cada uma das direções. Então, eu defino um tamanho inicial L igual a zero, só para obter essa variável, para não ter que ficar usando dois pontos aqui, e defino também uma variável que vai ser o tamanho de célula com o número da ordem de grandeza que eu vou usar. Uma vez que eu defini todas essas variáveis, né, principalmente esse uniforme, esse tamanho de célula e esse L, eu posso adicionar, dar esse comando table add var, que vai fazer com que essas variáveis sejam escritas na tabela, né? Toda vez que eu faço um table save, né, o que acontece é que ele me salva, eu falei isso aula passada, ele me salva quatro colunas por padrão. A primeira coluna é o tempo, a segunda coluna, que vai ser sempre zero nesse caso, porque não é uma simulação temporal, a primeira coluna vai ser o tempo, a segunda coluna vai ser a magnetização na direção X, a terceira coluna a magnetização na direção Y, a quarta coluna a magnetização na direção Z. E aí eu vou adicionando essas variáveis, então a minha quinta coluna vai ser o L, que é o tamanho do meu cubo, o tamanho do lado, a minha sexta coluna vai ser a energia, para o caso em que a magnetização inicial é uniforme, vocês vão ver isso mais para frente, como é que eu defino isso, a segunda vai ser essa aí, vórtice, que vai ser a energia, quando o estado inicial é um vórtice, e a última variável que eu coloquei aqui foi justamente o tamanho do céu. Bom, aí eu vou fazer esse loop aqui, que é um for, que a gente viu na esterese, mas eu posso fazer com qualquer outra variável, em que eu vario essa minha variável L de um tamanho 50 até 100 de dois em dois, onde L é o lado do cubo. Agora eu vou fazer a definição do meu tamanho de célula, baseado no meu número de células e no meu tamanho. Então, para L igual a 50, eu multiplico por 1 vezes 10 a 9, que é o tamanho real, que são 50 nanômetros, e divido pelo número de células. Isso vai ser o meu cell size. Então, note que nesse caso aqui, eu não estou variando o N, mas eu estou variando o cell size. Então, para cada uma das simulações, o cell size vai ser pequenininho. Note que o valor maior de N possível é 100, e 100 dividido por 64 vai dar 1,5 nanômetros. Então, isso está abaixo dos meus 5 nanômetros que eu preciso para o permalore. Então, é possível. Eu fiz isso sabendo que eu poderia simular sem ter nenhuma preocupação. Se eu fizesse agora aqui um tamanho de 600 nanômetros, por exemplo, se eu tiver um tamanho de 600 nanômetros dividido por 54 células, o tamanho da minha célula vai ser 9 e pouquinho. Ou 640 nanômetros, por exemplo, vai ser exatamente 10 nanômetros. E aí, eu vou ter um problema, porque o meu tamanho de célula vai ser maior que o meu tamanho de correlação para o permalore. Então, essa forma como eu escolhi fazer só serve para essa situação aqui. Bom, uma vez que eu defini esse tamanho de célula, eu imponho esse tamanho de célula nas três direções. Então, vai ser uma célula pública. Aí, eu faço. Primeiro, eu coloco a magnetização como sendo uniforme naquela direção que eu sugeri no começo do problema. Minimizo a energia e falo que essa minha variável uniforme vai ser igual à energia total do sistema. Aí, eu coloco nessa variável name, essa string aqui, muniforme e esse under slash. E faço que o meu filename vai ser esse comando aqui, print, em que ele vai concatenar essas duas variáveis aqui. O name, que é uma string, e o l, que é um número. E o filename vai ser uma string que contém o muniforme, under slash, o l que estiver rodando do fora aqui. E aí, uma vez que eu escolhi o nome do arquivo, eu salvo a magnetização com esse nome. Em seguida, eu escolho, eu digo que a magnetização agora é um vórtice, estado inicial de novo. Minimizo de novo a energia e agora faço a mesma coisa, só que com essa variável e-vórtice. Então, nesse caso aqui, eu vou coletar a energia total depois que o sistema relaxou, mas começando do estado uniforme. E nesse caso aqui, eu vou coletar a energia depois que o sistema relaxou, começando com o estado de vórtice. E aí, eu vou salvar a tabela. A tabela vai salvar, então, o tempo, mx, my, mz, o tamanho, as duas energias que eu quero, e mais o tamanho de célula. Salvar o tamanho de célula é importante para depois a gente plotar o resultado. Então, vamos lá. Eu vou armazenar esse script na variável script. Está aqui, o script é igual a tudo isso. Agora, eu vou rodar. Ele demora um pouco para rodar. Nas últimas vezes que eu rodei, aqui na plataforma, ele demorou uns 10 minutinhos. Enquanto ele está rodando aí, note que eu chamei... Aqui eu mudei o nome para tarefa 1. Então, aqui no meu conjunto de dados, vai aparecer esse tarefa 1.out. Muito bem. Quando eu for plotar o gráfico, eu vou olhar a tabela, eu vou ver as colunas das tabelas que eu gerei, aquelas coisas, aquelas colunas. E aí, eu vou definir... Eu não precisava definir esse nanosecond aqui nesse caso. Eu vou definir um plot em que eu vou plotar como o eixo Y o tamanho L e como o eixo X... Desculpa, como o eixo X o tamanho L. E... Essas respostas vão... Tem uma pergunta aqui, se essas respostas vão ser compartilhadas. Sim, claro. Sem dúvida. Porque aí vocês veem se vocês fizeram algo similar ou não. Bom, então aqui, para plotar o gráfico, eu vou plotar um gráfico em que o eixo X é o L e o eixo Y é a energia uniforme. O outro gráfico vai ser o L e a energia de vórtice. Isso aqui é para adicionar a legenda. Eu lembro aqui no gráfico anterior, da aula passada, não tinha legenda, estava difícil de ver, por causa das cores. Agora aqui a gente vai ter as cores. E aí eu ploto esse gráfico e a gente vai ver o que acontece. Vocês vão ver que o que... Já vou prever aqui. Já vou dar um spoiler aqui. A gente vai ver que para um tamanho L até um certo tamanho, no cubo, a energia de... Uma dessas duas energias é bem diferente da outra. Mas a partir de um determinado tamanho, elas ficam praticamente a mesma. significando que os dois estados são mais ou menos similares, que eles acabam tendo a mesma energia. Na verdade, a gente vai olhar como é que está a conformação dos spins e ver se o estado de vórtice é mantido ou não. Bom, aqui nessa rotina que eu já tinha usado a aula passada, em que eu vou plotar a minha figura, a gente vai ver, eu vou chamar o arquivo um a um, o número vai aparecer aqui, o para 50 nanômetros, 52, 54. Lembra que eu fiz o... Cadê onde está? Aqui, o L mais é igual a 2. Então, ele vai fazer 50, 52, 54, 57 e assim por diante. Então, eu vou começar do arquivo 50, aí eu vou procurar dentro da tabela qual é o tamanho de célula. Essa linha aqui, ela faz uma busca indexada na tabela por esse valor 50, que é o mesmo que está aqui, e aí me retorna o valor de célula, só que o valor vai estar em nanômetros, eu divido para ter esse dx sem ser em nanômetros, para eu poder calcular aqui no formato do meu arquivo e plotar aqui um gráfico que vai ter um número de células certo. Então, a gente vai ver os números de células direitinho aqui no gráfico. Como eu falei, ele demora um pouquinho para calcular, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu não posso abrir outra tela, mas a gente vai compartilhar depois essas respostas. Deixa eu aproveitar para dar uma olhada no chat aqui. Se alguém... Deixa eu aproveitar e colocar aqui na tela enquanto ele está fazendo essa conta. e vou colocar uma outra coisa aqui na tela. Isso aqui é a plataforma do curso, que eu acho que vocês têm acesso. Então, na aula 1, eu já estou com o PDF da aula 1. Na aula 2, se vocês clicarem aqui, tem tudo que foi dado na aula, tem os slides da aula 2 e tem os notebooks aqui, no arquivo zipado. Então, vocês têm que baixar e abrir. Uma vez que vocês abriram, eles vão estar... Eu vou mostrar aqui um negócio que não vai estar muito... É toda a pasta das aulas, mas eles vão aparecer... vão aparecer para vocês como arquivo mesmo. Onde é que está? Aqui, tarefa 2 e os exemplos aqui. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, com o nome correto. Então, uma vez que vocês baixem, vocês vão ter no computador de vocês. Aí, aqui no Collab, o que vocês podem fazer, eu não vou realizar a tarefa, mas eu posso simular. Vocês vão fazer abrir e fazer um upload do notebook. Aí, vocês já criam, conseguem importar para dentro do notebook. Está bom? Professor, o Leonardo César fez uma pergunta. Eu liberei para o Leonardo César fazer a pergunta pessoalmente. Está bom. Pode fazer, Leonardo. Boa tarde. Porque, do jeito que você fez, você está variando o tamanho das células, né? Sim. E eu estava tentando fazer, fixando o tamanho das células, mas variando a quantidade delas. E ficou muito pesado. E a minha questão é se... Isso não é um problema, você variar o tamanho das células? Então, é uma boa pergunta essa, Leonardo. Seria um problema se, ao variar o tamanho de célula, eu chegasse num valor que é maior do que o componente de correlação, maior do que aqueles 5 nanômetros que eu calculo, né? Para valores menores, não é tão problemático. Na verdade, a sistemática correta de fazer esse tipo de coisa seria o seguinte. Seria eu calcular, por exemplo, a energia total do sistema para o sistema do mesmo tamanho variando o tamanho de célula e ver se a coisa está mais ou menos constante. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, em vez de variar o tamanho do cubo, eu mantenho o tamanho do cubo constante, mas vario o tamanho de célula. Normalmente, é o número de células, né? Então, eu faço exatamente como eu fiz, só que, em vez de... Eu vou ter uma hora 64 células, depois eu vou ter menos... Eu posso ir adicionando mais células já que eu estou diminuindo para manter o mesmo tamanho. E aí, eu comparo algum resultado. Por exemplo, numa curva... Eu posso fazer uma curva de esterese que a gente vai fazer hoje e ver se a coricilidade varia muito se eu vario o tamanho de célula. Essa é uma sistemática boa, tá? De você fazer. O ideal é você fazer isso para todas as simulações que você faz. É você buscar os limites de tamanho de célula que você pode ver, né? Mas, só para ilustrar o problema aqui, a gente fez assim. Eu segui essa sistemática de mudar o tamanho de célula, porque os desenvolvedores do software que usaram quando fizeram o workshop lá, né? E a justificativa deles é mais ou menos essa. Tá bom? Tá bacana, tá bacana. Obrigado. Bom, viram que ele terminou aqui, né? Então, se eu entrar aqui agora no tarefa out, eu vou ver que estão lá todos os arquivos, tá? Todos os arquivos, ó. O OVF e o NumPy, que é a conversão que ele faz, né? E tal, o Table TXT também. Tá bom? Beleza. Então, agora, a gente vai pegar e vai pintar a tabela e o gráfico, né? Então, a tabela, vocês veem aqui a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, tem três pontinhos, porque tem outras colunas e as três últimas colunas, tá? E aqui está o resultado. Então, o que está me dizendo esse resultado aqui? A gente olha aqui, a gente vê que o estado de vórtice tem uma energia total menor do que o estado uniforme até um certo tamanho, né? Tá bom? Isso significa que se eu colocar o sistema, por exemplo, num estado randômico ou fizer alguma perturbação, muito provavelmente o estado pode migrar para esse estado de vórtice mais facilmente, tá? E não para o estado uniforme. Depois desse tamanho, tem essa queda e eles ficam, tem uma transição de fase. Talvez tenha que fazer mais pontos aqui. Não precisa ser necessariamente uma coisa tão abrupta, né? Parece uma descontinuidade. Eu estou plotando como linha para eu plotar como... Eu teria que colocar aqui uma coisa para colocar ele como bolinha. Vocês podem pesquisar lá no plot do Python para ver como é que é. Ou quem já souber fazer, já faz. Para saber onde que está essa transição. Se tem um ponto aqui, um ponto aqui ou se tem algum ponto intermediário. Mas é interessante, né? Quer dizer, eu tenho uma... Eu posso definir meio que um diagrama de fases aqui. Ou seja, para L até um certo tamanho, o estado de mais baixa energia é um vórtice. E para L muito grande, o estado de energia não é um vórtice, né? Tá bom? Então agora, ó, eu posso pintar o array de chaves, o indexador dos meus dicionários, quais os arquivos. Na verdade, isso reflete os arquivos que estão aqui, tá? Então eu tenho um arquivo que vai de 50 até 100, né? Então agora vamos fazer aqui um arquivo 50, vamos rodar e vamos ver o que acontece. Está aqui, ó. Então eu estou vendo, isso aqui é um plano XY, né? E as cores significam a magnetização do plano ou fora do plano, né? E tem um vórtice aqui no meio. Então o estado de vórtice tem essa configuração com 50, tá? Vamos pegar aqui agora o uniforme e ver o que vai acontecer. Só digitei uniforme aqui. No estado uniforme, se eu olho ao longo, o eixo Z está penetrando aqui na tela, né? Então isso aqui é XY. ele forma um estado que tem uma pequena variação, né? É muito parecido. Deixa eu ver se eu abro aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. A da aula passada. Só um minutinho. Que aí vocês vão se lembrar disso. Então, é da aula. Aproveitando, professor, a Maria pediu para depois mostrar a parte do texto que devemos utilizar no programa baixado. Ah, tá bom. Então, eu vou... Os que eu compartilhei até então, eu não tinha feito tantos comentários, tá? Essas partes aqui, perdão, essas partes aqui, eu não tinha feito comentário nos arquivos que eu compartilhei com vocês. Mas eu vou compartilhar esse agora. Os arquivos são muito parecidos, né? Então, vocês vão ter acesso a esse texto aqui depois, tá bom? O que eu queria mostrar era só essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Acho que vocês se lembram da aula 1. Isso aqui é justamente o que está acontecendo, né? Tem uma certa curvatura dos momentos magnéticos em algumas posições. Então, a gente está olhando aqui uma... Está olhando de cima do cubo, né? Isso aqui é o plano XY, então o Z está paralelo a essas duas faces aqui, essas quatro faces aqui. E eu estou vendo, então, esse estado que se desvia um pouco que é chamado estado em flor, né? Eu mudei o nome, mas na próxima tarefa vocês vão ver que é o estado que se chama, ele dá esse nome de flor, né? A gente pode pegar, sei lá, o estado 100 agora. Note que para o estado 100, mesmo começando do estado uniforme, o que aconteceu? Ele migrou para o estado de vórtice. Portanto, na verdade, esse estado uniforme aqui, quando chega a um certo valor, ele passa a ser igual ao estado de vórtice. Então, o estado mais... Embora ele tenha um estado metastável, né? com energia, mas que pode permanecer nesse estado se eu relaxar, a partir de um determinado momento, de um determinado tamanho, todos os estados vão ser de vórtice. Então, vamos procurar aqui, né? Por exemplo, vamos pegar o estado 80, que é aproximadamente perto dessa linha aqui. E vamos ver... Ah, perdão. Eu tinha feito um ano aqui. Aqui era o 80. Eu tinha que ter mudado aqui também. O outro eu não mudei. para aparecer. No 80, eu ainda tenho alguma configuração que não é um vórtice, né? Vamos pegar o 80, o 90. No 90, eu ainda tenho isso, tá? No 100, então, eu tenho... Eu tenho estado de vórtice já, tá? Então, a gente tem que olhar esse diagrama de fases ponto a ponto para dar uma olhada o que está acontecendo, tá? Mas a gente nota que para 80, por exemplo, a curvatura já é bem maior, né? Se eu pegar aqui... Vamos pegar um intermediário aqui, 94. 94. 94 já está em vórtice também, tá? Beleza? Na tarefa que eu vou dar para vocês de hoje, né? A ideia é pegar... Deixa eu subir aqui. É pegar esse script e, em vez de fazer um cubo, fazer um disco. E fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, plotar de coisa. Só que aí a gente vai ter um pequeno probleminha que é o disco... Para discos de 10 nanômetros, pode ser que dê um probleminha, tá? Então, vocês vêm aí, vamos buscar uma solução e a gente depois, amanhã, dá uma olhada, tá bom? Bom, eu vou abrir agora o da tarefa 2, tá? A tarefa 2 é exatamente... Eu vou ter que conectar aqui. A tarefa 2 é exatamente... É a pirâmide, né? Então, tem um truquezinho para fazer o script da pirâmide, né? E é exatamente a tarefa que foi dada no workshop pelos desenvolvedores do pacote Moomax, né? Então, vamos carregar tudo de novo. Infelizmente, essa parte é mais rápida, né? Ah, eu estou vendo aqui que algumas pessoas falaram que vocês abriram no Drive, do Drive no Colab. É, também dá para fazer assim, tá? Porque a hora que você se conecta, na verdade, você está no Drive. Inclusive, aqui, ó, você pode fazer um salvar... Quer dizer, aqui, ó, salvar uma cópia no Drive, tá? Mas acho que fazer o upload do notebook é a coisa mais... Quer dizer, é uma coisa bem simples de fazer, né? Se você tem um notebook gravado em outra mídia, né? No seu disco, né? Então, tá bom? Então, agora vamos lá. Está até em inglês, porque foi desenvolvido em uma antiga original, tá? Aqui, a diferença é que, em vez de fazer o cubo, ele faz uma pirâmide. Então, ele tem uma dimensão x e y, que é um pouquinho diferente, tá? E aí, ele define as coisas de uma forma um pouquinho diferente, mas isso aqui que é interessante, ó. O que ele faz? Ele faz uma geometria, um S, né? Que é tudo que está de menos infinito até zero rodado de um ângulo. Esse ângulo é justamente o ângulo da pirâmide, né? Quer dizer, quando a gente olha para a pirâmide, tem um ângulo... Deixa eu abrir aqui a figura do desafio para mostrar para vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui. Então, essa pirâmide é uma pirâmide equiláteria, né? Então, tem um lado L, um lado L, esse lado L. Então, essa altura eu posso calcular com certa facilidade. O que ele está fazendo é, se você pegar um cubo e passar um plano que é paralelo, né? Tocando esse lado aqui, depois outro, que está com um certo ângulo, né? Depois, outro plano aqui, outro plano aqui, aquele plano lá de trás e fizer a intersecção desses planos no cubo, você gera essa pirâmide. Então, foi exatamente isso que ele fez aqui. Ele colocou um z-range de menos infinito, quer dizer, é um plano na horizontal, na vertical, perdão. Desculpa, um objeto que vai de z igual a menos infinito até zero, né? Quer dizer, tudo que estiver acima de zero é zero, não existe. E aí ele roda desse ângulo, depois ele roda de menos ângulo, depois ele faz a mesma coisa com uma rotação em X, ou seja, ele define esses quatro pontos, e aí a pirâmide é justamente o teu universo intersectado por esses planos aqui, por esses objetos aqui. Então, se você fizer essa intersecção toda, você vai ter essa pirâmide. ele faz um pequeno ajuste da pirâmide para evitar erros de arredondamento, uns 10% de ajuste no tamanho, e aí translada, então ele calcula o valor desse dze e sobe a pirâmide um pouquinho desse valor dze. E aí certa a geometria, e aí faz a mesma coisa que eu fiz antes, aqui ele só não calcula o tamanho de célula, porque não tem sentido, tá? Vamos rodar esse script. Vamos rodar esse aqui. Eu acho que esse aqui ele roda um pouquinho mais rápido, não demora tanto tempo, mas mesmo assim não é tão rápido assim, tá? E, bom, na verdade, eu já tenho até um resultado cortado aqui, eu nem precisava ter rodado, porque eu tinha rodado antes e já tinha cortado. Então, tá aqui o resultado, o resultado, quando a tabela tá aqui, não tem aquela coluna de célula aqui, mas o resultado é esse aqui, pra um estado inicial uniforme, o estado inicial uniforme tem energia mais baixa até esses valores 0,8, que é mais ou menos parecido lá com o do cubo, né? E o vórtice tem uma energia aqui. Então, nessa região aqui é mais favorável no estado uniforme. nessa região aqui é mais favorável o estado de vórtice. Então, na verdade, isso aqui define também um diagrama de fase, né? Ou seja, a partir desse valor aqui eu tenho vórtice com menor energia e abaixo desse valor aqui eu tenho magnetização uniforme com um valor de mais baixa energia, tá? então eu posso usar esse tipo de procedimento pra fazer simulações de diagramas de fase e de outras coisas, tá bom? Alguma dúvida que vocês tenham? Eu... Tá rodando aqui, mas essencialmente era isso, né? Quer dizer, a gente pode fazer. Ah, sim! Eu esqueci de fazer... Deixa ele... Deixa ele terminar de rodar porque eu quero mostrar uma coisa adicional aqui. Alguma dúvida que vocês tenham? Que vocês queiram perguntar? Ninguém com a mão levantada? Deixa ele terminar de rodar? É, talvez eu possa mostrar... Eu não rodei isso aqui no meu computador, mas deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. Ah, sim! Peraí! Tá aqui! Eu vou rodar aqui, eu já tenho esse aqui no meu computador, enquanto ele tá fazendo aqui, a gente pode... Ah, ele já rodou! Beleza! Então, agora eu faço esse print table, tá lá, né? É o resultado que eu tinha mesmo, né? E agora, os nomes são um pouquinho diferentes, mas é... O problema é que aqui, como eu não tenho o cell size, não vai dar pra eu plotar nesse meu programa, né? A não ser que eu... Que eu... Que eu coloque aqui um valor qualquer, e aí... Só não vai ter a escala correta, né? Ah, também tem um problema aqui, porque quando eu vejo de cima, eu só vou ver um pontinho, quer dizer, eu vou ver um pedaço da pirâmide só. Vamos fazer só pra gente ver, tá? Ah, não, perdão, aqui eu não tenho como fazer, porque ele não... Nesse script aqui dele, eu tinha esquecido disso, ele não gera os... Ele não salva a magnetização, ele só salva a tabela, ele só tá calculando o diagrama de fase, por isso que ele é mais rápido também, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa que eu tinha prometido pra vocês, né? Vamos pegar aqui o Move View, eu tenho esses dois arquivos aqui, ó, né? Então, vamos escolher esse arquivo aqui. Tava meio lerdo na parte da manhã, não sei se agora vai continuar lerdo, porque o arquivo é grande, né? Tá aqui, ó. Ele fez, e aí com o Will do mouse, né? Eu consigo afastar ou aproximar. Eu tô fazendo devagar porque ele dá uns saltos, mas vocês já estão vendo aí, né? Tá lá o cubo. Se vocês olharem, eu vou girar ele, mas o cubo pode ser girado, tá? Eu posso alterar os fatores de escala da setinha, lá, dos vetorzinhos, tá? E se eu girar ele aqui, ó, com o mouse, né? É... A gente consegue ver aqui por cima, tá? Eu diminui muito o fator de escala, deixa eu aumentar um pouquinho. A gente consegue ver o vórtice, né? Se vocês olharem com detalhes, deixa eu aproximar um pouco. As setinhas estão justamente girando em torno do eixo central, né? E aqui no eixo central elas estão entrando, tá vendo? Elas estão aqui na borda, elas estão paralelas à superfície, aqui elas estão perpendiculares à superfície. Então, aqui é um vórtice entrando, isso aqui é o lado do vórtice que está entrando, ou seja, o vórtice está apontando lá para dentro, tá? E o vórtice é o ponto mais, é o estado de mais baixa energia nesse caso aqui. Então, vocês podem usar esse movil para fazer. Para acessar o movil, basta entrar na página do do Mumax, no portal, que é essa página que eu acho que eu já fiz para vocês, e tem aqui o link do movil, tá? É esse aqui. Ok? Tudo bem? Bom, agora vamos fazer dois exemplos aqui, então eu vou abrir aqui o notebook outra vez. acho que é esse aqui, vamos ver se é. É, é esse aqui mesmo. Deixa eu encerrar aquela sessão lá, conectar de novo. Essa simulação estática que eu vou fazer aqui nesse exemplo quatro é uma simulação de efeitos da interação bipolar. A interação, as várias interações que o Mumax calcula, são a interação de troca, a interação bipolar, os efeitos de amizotropia e a interação do campo desmagnetizante e a interação Zimann quando você tem um campo externo. Se você tiver um universo grande, quer dizer, uma, deixa eu ir lá para baixo que aí eu vou mostrar para ficar mais claro para vocês, que acho que já está calculado aqui. Aqui eu vou calcular duas barras que estão colocadas em um determinado espaço tridimensional. Elas têm uma espessura, tem esses tamanhos aqui, e elas vão gerar campos aqui ao redor, na parte em que o material não é magnético, mas tem campos, como se fosse um imã, como se fosse um magnético. E esses campos podem afetar a magnetização, eles olham para a distância, quanto mais perto da barra o campo é maior, cai com R3, e se a gente então colocar dois objetos muito próximos, eles começam a se enxergar. Quer dizer, o campo que esse objeto gera vai afetar o campo que esse objeto gera e vice-versa. E a configuração de menor energia pode ser diferente se eu estiver perto ou longe. Então, a ideia aqui é justamente fazer uma simulação em que eu observo isso. então vamos lá, vamos começar importando a biblioteca, toda vez eu tenho que carregar um max, quando eu mudo de notebook. Não sei se tem uma maneira de, eu já tentei isso, mas não tem. Se eu editar, fica mais fácil. Eu só preciso carregar uma vez. Vamos definir as funções. É que o ruim de editar é que às vezes eu preciso de rotinas para fazer, a não ser que eu congregue tudo num notebook só, eu não quis fazer isso. Mas está lá. Então aqui, vamos ver o que esse script faz. Esse script ele vai fazer duas barras alongadas, então eu tenho um grid size de 256 por 256 por 4 com 5 nanômetros. Eu tenho uns 1024 pontos na direção X e Y e 20 nanômetros na direção Z. Então é uma caixinha de um micron, mil nanômetros por mil nanômetros de lado com uma altura de 20 nanômetros. Eu defino uma variável A que é um retângulo de 200 nanômetros por 800 nanômetros, ou seja, uma barra alongada na direção Y e translado ela de 200 nanômetros com relação à origem, no centro dela. Então ela está 200 nanômetros para a esquerda, que é menos. A segunda barra é igual, mas está 200 nanômetros para a direita. Como a barra tem 200 nanômetros de tamanho e o deslocamento é a partir do centro, então a distância entre as duas bordas vai ser de aproximadamente 100 nanômetros. Adiciono as duas, seto a geometria como sendo a adição das duas. As duas são permalói, eu coloquei aqui alfa, porque em vez de fazer um minimais, eu coloquei um outro exemplo aqui, que é o seguinte, eu vou rodar a simulação temporal agora, posso fazer isso também, até que o torque máximo entre as células, o torque médio máximo, ele faz a soma de todos os torques, de todos os momentos magnéticos, eu vou rodar enquanto esse torque for maior que 1,2,10 a menos 3. A hora que ele for menor do que 10 a menos 3, eu paro. Como é que eu sei que esse é um bom critério? Isso é da experiência de cada simulação. Em geral, o torque tem que ser pequeno, então eu posso ser mais restrito ainda e botar 10 a menos 4, 10 a menos 5, mas dependendo da minha simulação, ele sempre vai acabar oscilando em torno de algum valor. Tem um detalhe aqui que é o seguinte, eu começo a minha simulação com uma magnetização que vai gerar um estado randômico, mas não é um estado randômico qualquer, é um estado randômico que depende de uma semente, de uma variável. E nota que essa variável está aqui com um nome de tempo. Então, no MoMax, assim como no Bo, no Python, eu tenho essa função now que me fornece, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ele fornece, ele retorna o tempo com todas essas possíveis métodos. então ele tem, bom, eu posso fazer, calcular o tempo passado, pego um now, pego outro now e vejo quanto tem de diferença de tempo, etc, etc, mas o interessante é que eu posso ver a data, o dia, a hora, os minutos, o mês, os segundos e tem os nanosegundos. então eu vou pegar essa variável now e vou usar os nanosegundos dessa leitura que foi feita no começo da rodagem do script, o script como semente. Então assim, toda vez que eu rodar, a minha magnetização vai ter uma semente diferente, vai ter um estado diferente. Por que eu faço isso? se eu usar uma outra função que é essa aqui, essa função random mag, ela não tem uma semente, eu até posso setar uma semente e aí isso vai afetar essa variável aqui, mas normalmente se eu só chamo ela, toda vez que eu chamar e não mudar a semente, o meu estado vai ser aleatório, mas se eu chamar duas vezes, vão ser os mesmos dois estados aleatórios, ou seja, exatamente iguais. Então, para impor uma aleatualidade realmente mais restrita, que seja realmente aleatório, a gente faz isso, porque assim, a chance de eu ter o mesmo número de nanosegundos na escolha, na leitura desse Z, existe a possibilidade, mas é muito menor. Então, eu faço esse Z now, seto o meu grid, tamanho de célula que está setado para 5 nanometros porque eu estou usando permalore, gero meus dois retanos, somo os dois, aqui é só para mostrar, vai aparecer aqui quando eu rodar, eu vou ter que rodar porque depois eu vou precisar fazer umas contas com ele, mas ele mostra aqui o número, o Z, ele mostra o nanosegundos da leitura, tá? Então, vamos rodar, demora um pouquinho também, mas não muito. e depois a gente vai variar esse tamanho aqui, vai deixar um tamanho menor e ver o que acontece, tá? Tem alguma pergunta aí no site? Não, né? Bom, eu vou, como falei, eu vou fornecer o código tanto do, das duas tarefas de ontem, quanto dessas, os exemplos que eu vou fazer hoje, tá? Tem muita coisa da manipulação de dados que, em Python, por exemplo, essa coisa aqui de, aqui não está, mas, essas coisas de fazer, de escolher o tamanho de célula e fazer a leitura da indexação da tabela e tal, são coisas que a gente vai procurando na rede, procura no Google, a como fazer a indexação, sempre tem alguém que já fez e a gente vai aprendendo assim, vai adquirindo conhecimento dessa forma. Tá cheio de tutoriais, de coisas em Python. Aliás, eu não sei se nessa escola, nessa edição da escola, tá tendo um curso de Python, mas o CBPF tem alguns pesquisadores que são muito, usam bastante Python e de tempos em tempos eles dão um curso de Python aplicado à física, né? E talvez fosse interessante vocês ficarem de olho, quem tiver interesse, mesmo fora da escola, eventualmente acontecem esses cursos, é um curso intensivo, às vezes de uma semana, com vagas limitadas também, né? porque precisa de uma assistência dos pesquisadores para poder fazer, mas é um curso interessante em que eles mostram bastante coisa de Python aplicada à ciência, né? Coisas mais avançadas, inclusive, né? Mas essa parte de mostrar os dados, etc., são coisas relativamente simples, né? Todo o desenvolvimento de uso do Pandas, né? que é o que a gente chama aqui, né? Esse Pandas, para trabalhar com tabelas, é bastante interessante e bastante importante, né? Eu lembro que no começo da pandemia, eu comecei a baixar as tabelas de número de casos por cidade, não sei o quê, baixava por um, era um arquivo separado por vírgula, né? Tabelas enormes, e eu manipulava esses dados, importava num Pandas e aí saia aportando aquelas curvas que apareciam na televisão e fazia em casa também. Depois, aí perdeu a graça, né? Mas, no começo, era divertido. Divertido, assim, era triste, né? Mas a gente, preocupante, mas, mas acabei aprendendo umas coisas fazendo isso, né? Alguma pergunta que vocês queiram fazer enquanto ele está rodando aqui? Note que nesse, nesse, a gente não vai rodar essa parte do código aqui porque eu não tenho uma tabela agora com uniforme, não tem nada aqui, né? Na verdade, eu nem salvo a tabela, né? Eu salvo só o estado de magnetização. O único ruim de rodar no Colab, em vez de rodar no computador próprio com placa gráfica, é que a gente não pode acompanhar a simulação por aquela página que normalmente a gente faz no, quando a gente faz no computador, né? Que aí mostra a simulação e os spins relaxando online, né? Aqui não dá para fazer. Na verdade, ele não está mostrando aqui, mas quando aparecer a simulação realizada, a gente vai poder ver. Vocês, ele gera uma página, né? Um endereço que é no localhost. Então, se a gente soubesse, eu tentei acessar, tentei ver qual é o IP da máquina, tem lá um comandinho que você dá para ver o IP da máquina, qual é o IP dessa máquina onde eu estou rodando, deu para ver, só que ela está atrás de um firewall, então eu não consigo acessar a página que ele está gerando. Ele gera a página, mas eu não consigo ver. Eu não sei, eu vou até perguntar para os desenvolvedores lá se tem alguma maneira de fazer, mas acho que não. A Maria gostaria de fazer uma pergunta. Maria, a Maria já pode falar. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Oi, professor. É que eu estou com uma dificuldade na página do Mumax. Você falou que a gente consegue ver a simulação acontecendo quando a gente roda no computador, só que eu não sei exatamente onde que é. Ah, é... Eu tenho que clicar. Entendi. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que acho que vai funcionar, tá? Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu ver se já não tem o meu lugar ainda aqui. Não? É... Isso aqui é no meu... Isso é mais uma coisa. Desculpa. Não cheguei. É porque você falou que o programa que você tinha mostrado aquela imagem do Cubo estava também na página do Mumax, só que eu também não achei. Não, não, não está na página do Mumax, não. Ele está na página do Cubo. Peraí, desculpa. Talvez eu tenha me enganado. Você pode repetir? Qual o Cubo? Esse daqui? Esse problema aqui? A última imagem que a gente fez. Qual que é o nome dele? A última imagem que a gente fez aqui agora, que você está falando? Isso, com as setas que dava para aproximar. Ah, sim, sim. Não, não, então, não está na página do Mumax, não. Aquilo é a tarefa, é o exemplo que eu rodei, né? Então, é a tarefa, esse arquivo, tarefa 1. Então, eu vou disponibilizar hoje o código, né? Para vocês fazerem, mas não está na página do Mumax, não. Ah, então, aquela visualização já é direta. É, aquela visualização, que é igual a essa aqui, que está aqui no fim, é uma programação em Python, que eu que fiz, tá? Então, é esse código aqui, tá? Ele não está na página do Mumax, não. Eu vou, eu vou, deixa eu fazer uma coisa. Achei que era um outro programa, mas está certo. Era só isso mesmo, muito obrigada. Ah, de nada. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque, é, acho que vai, vai ajudar. Enquanto ele está rodando aqui, está meio lerva, não sei por que está tão lerva, já tem sete minutos. É, vamos lá. É, não, aqui, exato. Vou fazer uma outra página aqui. Eu vou abrir uma, eu tenho, no meu computador, eu tenho um Jupyter, um Jupyter Hub, que é, essencialmente, a mesma coisa do que o Collab, né? Que eu posso rodar aqui nessa minha máquina. Então, eu vou abrir aqui, só para você ver um exemplo prático, tá? É, talvez ajude a você entender melhor. Estou aqui nas aulas. vou pegar esse exemplo aqui, que foi o exemplo que eu, que eu fiz a aula passada, tá? Note que a, 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 o, 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 o Collab, mas a, essencialmente é a mesma coisa. Eu só não preciso instalar o no Max, porque o Max está instalado nessa, nessa máquina aqui. Então, eu vou só rodar essas células aqui, rodar esse script. E quando eu rodo, é, isso aqui, opa, deu um erro aqui. O que que deu erro? Ah, já sei, é porque eu, eu preciso, eu preciso corrigir uma coisinha aqui em cima. Aqui, ó. Duas coisinhas que eu preciso corrigir aqui. roda de novo isso, roda de novo isso, roda de novo isso, e agora vai funcionar. Agora ele está rodando. Agora, quando eu, se eu entro aqui na, isso aqui é o IP da minha máquina, e isso aqui é o, ele vai aparecer aqui, onde que está? Aqui não aparece, mas ele vai aparecer um IP e uma porta. Eu mudei essa porta aqui por algumas razões, mas a porta original dele é outra, mas ele aparece aqui na, em algum lugar ele aparece qual é essa, essa porta. E essa é a página que eu, que eu, que eu rodo no Max, tá vendo? É, em que eu vejo, consigo ver as setinhas, etc. Talvez seja isso que você tinha se referido, né? É, essa página só vai aparecer, se você tiver placa gráfica no teu sistema, se você instalar o Max no teu sistema, e rodar no seu computador, aí você vai ter essa, essa visão aqui. Do contrário, se você rodar num, num ambiente assim, aí não funciona, entendeu? Tá lerdo aqui, né? Não sei por que que tá tão lerdo, mas vamos lá, vamos continuar. O que a gente vai ver é que, pra uma distância grande, que é mais ou menos como tá essa aqui, eu acho, as magnetizações estão apontando pro mesmo lado, Se eu aproximo os dois, a gente vai ver que eles se acoplam, e aí um vai estar magnetizado pra um lado, o outro vai estar magnetizado pro outro. E essa é a interação dipolar. Maria fez outra pergunta aqui no chat? Pode falar, Maria, já. Em quantas condições, isso mesmo. Mas pode falar, Maria, se quiser. Pode falar, Maria, se quiser. Era só isso mesmo, obrigada. Ah, tá bom. Então aqui, ó, quando você roda, tá vendo? Assim que você roda, ele faz, ele, o sistema pode ser acessado tanto por aquele endereço lá que eu mostrei, quanto por esse aqui, ó, 127-01. Eu mudei essa porta aqui, toda vez que eu rodo, é uma porta diferente. A porta usual que ele roda é a porta, deixa eu ver aqui, onde que tá anotado, é a porta 35367. Depois eu passo pra vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Qual que é o endereço. Usual, né? Então, esse endereço aqui, 35367, 35367. Esse aqui, normalmente, é o endereço, mas você só, isso aqui é o local host, esse 127-01, também conhecido como local host. É como se fosse você vendo uma página que tá sendo criada no seu próprio computador. Aí, o que você tem que fazer, direcionado nessa porta, 35367, que é a porta padrão. Eu mudei isso aqui por razões de praticidade pra mim, tá? Porque eu não consigo, na verdade, quando eu tô fora do seu MPF, eu tô lá na minha casa, eu quero acessar meu computador aqui, fazer uma simulação, eu não consigo acessar essa porta, não consigo acessar pela porta 35367, que ela tá bloqueada. Mas essa porta 5900, eu pedi pra abrir, então essa minha porta tá aberta, e aí eu consigo acessar essa página através dessa porta aqui. então é assim que funciona. Tem alguma coisa que não tá funcionando bem aqui, porque tá demorando demais. Eu não sei muito bem o que que é. Mas assim, o resultado pra essa simulação em 200 é esse aqui, tá? Eu vou interromper aqui e vou rodar e vou rodar pra um valor menor, tá? Vamos ver se ele vai... se ele vai rodar mais rápido. Tava muito lerdo, não sei o que que houve. Tá? Tava. Eu vou abrir aqui nesse meio ambiente que tá na minha máquina aqui, aí só para vocês verem como é que... Deixa eu rodar aqui de novo. Ah, peraí. Seguindo, não preciso rodar. Se eu posso rodar, deixa eu ver se tá... Aqui eu vou ter que mudar de novo pra... E aqui eu tenho que mudar também pra... Aqui é aquele de 200, né? Por que eu vou rodar aqui? Porque aqui eu posso acessar aquela página que eu comentei, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui é quando eu rodo no meu computador. Tá aqui as duas barrinhas, tá? Elas estão relaxando. Note que vão aparecendo... Tava tudo randômico e aí de repente começou a aparecer essas estruturas mais bem definidas. Ah, eu acho que eu sei qual é o problema que tá... Que pode ser... Que esteja deixando o vento. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que é isso. Acho que eu já sei o que que é. Mas essencialmente, vocês veem que tá... Essa aqui tá apontando pra baixo, essa aqui também, né? Vamos interromper aqui. Vamos botar aqui... 150. O problema tá aqui, eu acho. O alfa tá muito baixo. Ele demora pra convergir. Porque essencialmente é uma simulação quase estática, né? Ups, peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Acho que eu botei os dois. Não, eu botei menos 1500, tá vendo? Vamos lá, rodar aqui. Aqui. Aí agora ficou lerdo de... Se você também põe a relaxação muito grande, né? Ele não... Chega uma hora que ele estabiliza e não se mexe mais. Mas tá indo agora. Bem lento, mas tá. Vocês notam que esse aqui, o azul, tá aumentando. Esse aqui, né? Tá ficando basicamente orientado pra cima. E esse aqui tá ficando basicamente orientado pra baixo, né? A vantagem de rodar na própria máquina é essa. Eu consigo ver a simulação em tempo real, né? Tá difícil de ele reverter esse vórtice, esses dois vórtices, mas eventualmente isso aqui vai reverter, tá? Agora ele parou aqui, ó. Tá vendo? Ficou nesse estado, mas poderia ter migrado pra um estado menor. Se eu colocar aqui... E aí... Zéanudou longo, ou é zelinho melhorar? Zéanudou longo, ou é zelinho melhorar? Zéanudou longo, ou é zelinho melhorar? Está aumentando aqui agora. Pronto. Reverteu. Isso aqui ficou agora no estado onde a interação dipolar se faz presente. Então, se eu aproximo dois magnetos, dois sistemas magnéticos muito pequenos, o que vai acontecer é isso. Eu vou ter uma interação grande entre eles e isso vai mudar os aspectos do estado de magnetização mais estável. Então, antes o estado de magnetização mais estável eram os dois apontando para cima, agora eles passam a ser um apontando para cima e outro apontando para baixo, por causa dos campos de interação aqui. Nota que aqui o problema todo é esse 02 que está aqui. Bom, e aí, por fim, o que eu queria mostrar... Eu vou encerrar essa sessão aqui também. E vamos abrir um outro arquivo. Vamos simular uma curva de esterese de um disco de 500 nanômetros com 20 nanômetros de espessura, tá? Então, vamos lá, vamos conectar. Vamos ver como é que é o script. Vou fazer aqui no colab porque grande parte de vocês vai precisar fazer lá, né? Miguel, quer fazer uma pergunta? Sim, sim, boa tarde. Boa tarde. Para mim, não ficou claro como foi implementada a interação de polar no script, né? A interação de polar ela não é implementada no script, ela é parte do MUMACS. Ela já existe. Quando ele faz... Deixa eu pegar aqui... Vamos pegar aqui nessa aula. Acho que eu... Não sei se eu fiz ou se foi na aula 1. Mas o que o MUMACS faz, ele pega para cada uma dessas células, ele calcula todos os termos de energia que estão lá dentro, né? quer dizer, deixa eu pegar aqui. Ele faz... Ele já calcula todos os termos de energia, né? A interação de polar, a energia que vai causar a... Enfim, a interação de uma célula com todas as outras, ele faz essa conta já. Então, isso já está embutido no próprio programa. Eu não preciso implementar isso. Isso já está lá, entendeu? Ok? Lucas, também, se você quiser fazer a pergunta ao vivo... Ele lançou aqui uma pergunta no question and answer, que é... do Google Colab? Eu acredito que sim. Eu acho que... É, você tem que ver com a sua pós-graduação, né? Se eles... Você tem que convencer, né? A universidade, os gestores, de que isso é importante para algum determinado grupo. Em princípio, pode. Pelos programas acadêmicos, né? Aqui vai demorar um pouquinho também. Não sei exatamente quanto, mas... Mais alguma pergunta? Miguel, tem mais alguma pergunta? Sim. Diga. Eu tenho que liberar meu áudio. Ah, ok. Eu estou te ouvindo. Qual é o parâmetro que a gente coloca no script para dizer quanta interação de polar tem? Não, então, você não coloca. Isso já é calculado porque ele sabe as distâncias entre cada célula, né? Entendi. Ele já calcula com base nisso, né? Isso, isso. Deixa eu abrir aqui, talvez fique mais claro. Só um minutinho. E o parâmetro alfa, aquele elemento mesmo? É, já vou colocar aqui para você ver de novo. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui o slide correto e aí eu já coloco, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Isso aqui é da interação de polar. Ah, ele acabou ali, mas... Vamos falar. Então, a interação de polar, ele vai levar em conta o quê? Vai levar em conta os momentos e a distância entre eles. Certo? Então, ele vai calcular a energia de polar de cada momento com todos os outros. Por isso que você precisa de um processador rápido, né? De placa gráfica. Porque ele vai fazer essa conta o tempo inteiro. Ele vai fazer essa conta para cada interação, né? Calcula desse com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse. Aí muda um pouquinho a posição desse, a direção. É um vetor aqui, né? Esse produto escalar aqui é um vetor. Se você... São dois vetores. São, né? Nesses provínios escalar. Então, se uma posição... Se esse aqui mudar um pouquinho de posição, muda toda a interação de polar de todos os outros. Então, é por aí que vai. Com relação à... A dinâmica... Deixa eu pegar aqui. A outra é transparente. Aqui. O alfa, na equação de Landau-Lieft, esse alfa aqui é um termo que foi adicionado por Gilbert que dá conta do amortecimento que esse momento magnético vai fazer quando ele precessiona em torno do campo efetivo, tá? Isso é uma coisa colocada na mão, digamos assim. Não existe... Ele é fenomenológico. Ele não é empírico. Não é... Empírico, perdão. Ele não é por primeiros princípios, né? Você não consegue descrever isso por primeiros princípios. Mas você... Você observa isso de forma empírica e você coloca... Porque você observa os fenômenos, né? E você então coloca esse termo dessa forma. Foi colocado dessa forma. Então, isso aqui dá conta de como que a precessão da magnetização vai relaxar até se orientar de novo na direção do campo efetivo, tá? Naqueles... Aquela tese que eu citei, que eu posso citar de novo em alguma hora. Eu tenho que achar que é a referência onde está. Explica bem algumas dessas questões, né? E a equação de Landau, ela... Landau, Lichut, e o Bertato também. Tem bastante literatura sobre isso, tá? Bom, aqui já estava o resultado. Não precisava nem ter esperado tanto, mas... Olha só como é que é. A curva de esterese de um disco, né? Como é que é essa curva de esterese? Na verdade, o disco é planar? Ele tem... Vamos lá. Vamos olhar aqui o script. Ele é um disco de... Eu tenho um grid de 120... Ou seja, 500 e... É 640 nanômetros de... Na direção X e Y, é no meu universo, com 20 nanômetros de espessura. E eu defini um círculo de 200 nanômetros. Então, é um disco de 200 nanômetros, né? No meu universo. E eu coloco o estado randômico, relaxo... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o estado relaxado. Ah, não. Porque... Não. Aqui não vai dar porque não tem destino esse dedo. Vai estar diferente. Eu não consigo visualizar o disco usando essa rotina aqui. Mas é... O estado relaxado é um estado de vórtice. Essa curva de esterese aqui, que parece que vem por aqui... Ela vem por aqui, ó. Ela vem vindo aqui. Depois ela faz esse salto. Depois ela faz essa curvinha aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Depois ela sobe. Vai por lá. Vai pra lá. E vai pra lá. Tá? Essa curva é uma assinatura típica de vórtice. Então, é... Quando a gente faz essa curva de esterese aqui, a gente tem... E sai com essa cara, a gente tem uma assinatura típica de vórtice. Se a gente fizer a curva experimental, que é difícil de ser feita, porque os discos são... Um disco de 200 nanômetros, né? É um disco difícil de medir. Um conjunto de discos de 200 nanômetros a gente consegue medir. Aí você observa uma curva muito parecida com essa da simulação. Então, é... Quando a gente quer saber se os discos... A gente produz discos no laboratório, né? Por litografia de feixe de elétrons. E aí, a gente mede com técnicas... Com algumas técnicas experimentais. Eu vou falar um pouquinho dessas técnicas experimentais de fabricação, etc., na última aula, tá? Na aula da sexta-feira. Pra dizer também... Eu falei no começo, né? Que a simulação é só uma ferramenta a mais pra te ajudar, mas que sozinha ela não faz nada, né? Eu vejo uma curva dessa, tudo bem. Mas o que que tá acontecendo aqui, né? O que que tá acontecendo ali? Eu olho na simulação, vejo. Mas será que isso acontece na realidade? Só fazendo experimento mesmo que eu vou saber, né? Então, na aula de sexta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas experimentais. Mas isso aqui é tipicamente uma assinatura de vórtice e é uma coisa bem interessante. Então, o que... A tarefa, né? Deixa eu abrir de novo lá a aula da... A transparência da tarefa. Só deixa eu corrigir um negócio aqui. Porque tá na ordem inversa. Isso aqui é aqui. Isso aqui é 3. Eu acho que 10 nanômetros é o tamanho mínimo do disco pra ter vórtice. Mas vamos ver. Então, o que eu quero, primeiro, é o que vocês façam com... Vocês tentem fazer com o disco de... Com esses dados de permalói, que vocês façam a mesma coisa que a gente fez com o cubo e com a pirâmide. Ou seja, tentar achar aquele gráfico de energia total por L, né? Daquela mesma forma. pra discos de 10 até 100 nanômetros. Partindo de um estado saturado e partindo de um estado de vórtice. E aí a gente vai ver que pra tamanhos muito pequenos, talvez o estado inicial não seja... O estado inicial provavelmente é um estado que não é um estado de vórtice. Não cabe um vórtice se o disco for muito pequeno, tá? Uma vez achado quais são os estados mais estáveis de vórtice, o tamanho do disco em que o estado não é vórtice e o tamanho do disco em que o estado é vórtice, aí vocês fazem uma curva M de H, aqui faltou um espaço, em que o estado de mais baixa energia é um vórtice e uma curva de M de H pra um estado que não é um vórtice. E a gente vai ver as diferenças. Então, uma das curvas vai ter essa cara aqui e a outra provavelmente não, né? A gente vai ter uma cara diferente. Então, é isso que eu faço. A curva de estereia pode ser feita na direção planar, né? Com campo aplicado no plano do disco. Não precisa ser perpendicular ao disco, não. Pode ser no plano do disco, tá? E era mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra hoje, tá? Ok? Ah, tá aqui, ó. Essa é a porta, tá vendo? 127, 35, 367. Quando eu rodo no meu computador, como eu alterei no código, eu fiz uma alteração no código pra usar a outra porta, porque pra mim é mais interessante a outra porta. Mas a porta original é essa. O problema, ele gera essa página, né? Só que eu não consigo acessar... Bom, primeiro, eu não consigo acessar esse IP aqui, porque esse IP é um IP local. Se eu acessar esse 127, 001, ele vai acessar o IP dessa minha máquina aqui, que eu tenho mostrando pra vocês. Então, eu procurei... Aqui, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar aqui... O IP, esse aqui, ó. 1, 5, 2, 8, 4, 7, 1, 113 é o IP da minha máquina aqui. Então, quando eu uso aquele IP, eu consigo ver. Então, se eu usar o IP da máquina aqui com essa porta, 35, 367, em princípio, eu poderia ver. Só que ele tá atrás de um firewall e eu não consigo acessar, não consigo ler essa página. Ele dá... Não tem acesso. Tem que perguntar pros desenvolvedores se tem alguma maneira. Seria interessante, né? Eu rodar, ligar e ver essa página na medida que ela tá sendo feita, como eu faço aqui no meu computador. Facilita bastante. Então, um pouquinho mais tarde, eu não sei se eu consegui fazer isso agora. Ontem eu fiz logo depois da aula, mas agora eu tenho que fazer algumas outras coisas. Mas um pouquinho hoje, mais tarde, eu disponibilizo esses exemplos, né? Esse exemplo 4, esse exemplo 5. E disponibilizo as soluções da tarefa 1 e 2 que eu dei na aula passada. Ok? Ficamos assim? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem uma mensagem lá? Não, aqui. Deixa eu ver. Não. Ok. Na aula que vem, a gente vai... Bom, eu vou resolver... Vou mostrar como que eu resolvi aqueles dois problemas lá. E vou abordar um pouco de estudos dinâmicos. E aí a gente vai falar de regiões, porque no estudo dinâmico, a gente vai criar uma anteninha. Uma anteninha vai ter uma barra de material magnético. A gente vai ter uma anteninha que vai aplicar um campo magnético numa regiãozinha da amostra, como se fosse um fiozinho em cima da amostra, que vai gerar um campo magnético alternado local. E isso vai excitar uma... O que a gente chama de... Onda de Spin. Vai excitar modos de vibração dos spins no meu material. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma simulação com o campo aplicado em toda a amostra, oscilando, ou uma simulação com o campo aplicado só numa regiãozinha. E é legal porque, assim, na simulação eu posso fazer coisas até que experimentalmente são muito difíceis. Por exemplo, aplicar um campo num ponto. Mas a gente vai ver isso. com a simulação eu, então. Tá bom? Com a simulação eu. Ok? Se não tiver mais perguntas, então a gente pode encerrar. Ok? Não tem mais perguntas? Jade? Acho que pode... fechar a gravação e fechar a sala? É, pode sim. Ok. Bom, até amanhã, pessoal. Beleza, então. Pode fechar, Luiz, se quiser. a gravação. A gravação. A gravação. E aí,